Entenderemos, o canal Santa Luzia TV, o canal da santa protetora dos olhos, criado em 2008 por inspiração do Moçadinho Américo Simonetti. A sua mensagem aos internautas que nos acompanham neste momento. Santa Luzia TV. Um beijo muito grande para Santa Luzia TV, que Santa Luzia possa lhes proteger de todos os malos e possa guiar pelo caminho do bem. Um beijo muito grande. Ed, os amigos que nos acompanham em qualquer parte do Brasil neste momento, através do canal Santa Luzia TV, a mensagem que você manda aos moçoroenses ausentes nesta oportunidade. Aos moçoroenses que são filhos de Santa Luzia e para todos os internautas que estão ligados à Santa Luzia TV, um beijo muito emocionado, de muita paz, de muita luz, de muita consagração e um beijo imenso de dentro da minha alma, em nome de Pai Américo de Santa Luzia. Grande abraço aí.